Meu printrinho amarelinho, crabre aqui na minha mirão, na minha mirão Quando o craque ou mebre, chinos cruceus, brevinho, ele se escrauxa Ele brota as asas, ele faz priu, priu, mas tem muito medo é do gavrião Ele bate as asas, ele faz priu, priu, mas tem muito medo é do gavrião Isso, 18 de outubro de 2012, tchau marecinha